Oi pessoal, meu nome é Yara Coimbra, há 12 anos eu faço parte do Ministério de Anjos do Trono e normalmente vocês me veem com a minha família louvando a Deus através das danças. Mas hoje aqui eu quero ministrar o coração de vocês através da palavra, também falando através da dança. A Bíblia, ela é o livro do manual, um livro onde você tem todas as instruções para o nosso dia a dia. E aqui você que adora a Deus com dança, ou você que tem curiosidade de entender por que a igreja hoje dança, se você voltar os seus olhos para a Bíblia, você vai poder entender muitas coisas. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho disso, começando pelo livro de Gênesis. Gênesis 28, ele nos fala de Jacó. Jacó estava viajando da cidade de Berseba para Arã. Resolveu descansar no meio do caminho, pegou uma pedra e recostou-se. Então ele sonhou. O que Jacó sonhou? Ele sonhou com uma escada de anjos. Esses anjos subiam e desciam. Jacó não entendeu muito bem aquela visão. Mas logo nos capítulos adiante, ele novamente se encontra com os anjos também subindo e descendo. E aí ele exclama, este é o acampamento de Deus. Vou chamar este lugar de Manaim. Então nós podemos entender que esta escada, estes anjos de Deus que subiam e desciam, significa a palavra Manaim, que é exatamente dois exércitos. Yara, mas que dois exércitos são esses? Vamos explicar daqui a pouquinho. Jesus também falou sobre esta escada, também falou sobre estes anjos que subiam e desciam. Lá no livro de João 1,51, a gente vê o seguinte, e então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto, ele está no futuro, é algo que viria a acontecer. Jesus ainda não tinha sido crucificado, não havia morrido, mas ele já dizia, né, que o povo veria, que nós veríamos os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Yara, mas o que isso tem a ver com dança? Esse texto, ele está intimamente ligado com o texto de Cantares, Cantares 6,13. O livro de Cantares, ele é um livro que fala do noivo e da noiva. E quando a gente fala de noivo e noiva, nós estamos falando da igreja e do Senhor Jesus, que vai voltar e vai nos buscar. Então, em Cantares 6,13 diz assim, Volte, 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 sulamita, queremos ver você dançar. E aí a sulamita diz, vocês querem me ver dançando? Por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva? Em outras Bíblias, em outras versões, diz assim, A dança de Manaim, a dança dos dois exércitos. Esse texto de Cantares, ele está intimamente ligado com Gênesis 28 e com João 1,51. Porque essa dança da noiva, essa dança dos dois exércitos, é justamente os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o exército de anjos e o exército dos adoradores. Nós que somos redimidos, que somos salvos, que fomos resgatados e que hoje, como igreja, temos essa função de dançar para que o noivo possa vir, que é o Senhor Jesus. Yara, quer dizer que todo mundo tem que participar do ministério de dança? Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de dança e a gente vê no Velho Testamento, A palavra dança, ela significa unir e ela significa também um movimento altamente giratório, um movimento intenso que liga céu e terra. E tem justamente essa relação com a escada de Manaim, com os anjos subindo e descendo. Então, quando a gente lê em Cantares, o que nos diz aqui é que essa dança da igreja, que liga céus e terra, ela vai existir e ela vai atrair a presença de Deus. E essa dança, ela não pode ser só o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso canto, a nossa expressão através da dança. Mas ela também precisa acontecer como um movimento de transformação na sociedade. Cuidando dos jovens, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, cuidando dos pobres. Quer dizer, dança é movimento. O que é movimentar? É fazer, é girar, é fazer um desenho, fazer uma transformação. Então, essa palavra de Cantares, ela tem tudo a ver com Apocalipse 22. Quando nós dizemos assim, o espírito e a noiva dizem, venha, aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quer conhecer a palavra de Deus, venha. Então, quando nós lemos em Cantares, que tem a ver com a volta de Jesus, esse é o sentido do nosso louvor e a nossa adoração. O nosso louvor, a nossa adoração e os nossos atos de justiça, cuidando dos pobres, das viúvas, eles têm que acontecer para que nós possamos atrair a presença de Deus. Para que Jesus possa voltar. A nossa arte, a nossa dança, o nosso louvor, ela tem que ter como objetivo levar a palavra de Deus. Trazer transformação e trazer transformação. Não apenas ser um momento de alegria, um momento de dança ou de descontração. Então, se você faz parte do Ministério de Dança ou não, se você é o ministro da palavra de Deus ou adorador através do seu instrumento, você é a noiva e você é a sulamita que precisa dançar. Nesse movimento de adoração que chama e que atrai o noivo. Bom, nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Deus abençoe e até!